Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um tutorial de maquiagem, demorei pra trazer o tutorial de novo, mas trouxe e eu trouxe um hoje com uma sombra verde militar, que gente, eu acho que combina muito, muito, muito com o cabelo vermelho seja mais acobreado, o vermelho assim que nem tá o meu mais fechado, eu acho que combina muito o tom de verde com esse tom de cabelo então se você é ruiva e você quer aí uma maquiagem que vai ficar bem legal pra uma festa, de repente pra uma formatura você não é muito cheia de glitter, você não gosta muito, essa eu acho que é uma maquiagem bem legal pra você é com sombras opacas, só com sombras mate, só o cantinho interno que eu iluminei com uma sombrinha brilhante se você não quiser, também não precisa colocar e é muito, muito, muito fácil de fazer eu fiz uma boca mais tranquila, com rosinha clarinho, mas você pode também usar um tom de vinho pra combinar com a cor do seu cabelo se o seu cabelo for vermelho escuro, você pode usar um tom de nude, você pode usar um tom de cor de boca, marrom a cor que você quiser que vai ficar muito legal também, mas como fazia muito tempo que eu não fazia nada com uma boca mais tranquila mais clarinha, eu quis fazer hoje, então eu espero que vocês gostem desse tutorial, é bem rapidinho de fazer se você gostar do vídeo não esquece do meu joinha e se inscreve no canal que aí você não perde mais nenhum vídeo, tá bom? então fique aí com o tutorial então pra começar, já deixei a minha pálpebra preparada com corretivo e pó translúcido e para sombras eu vou começar com uma marrom um pouco mais quente essa da Vult é bem legal, ela é bem escura, só que eu não vou deixar muito escuro o meu côncavo, tá? eu passo ela no côncavo e vou esfumando pra cima com esse pincel um pouquinho mais fofo, que é da Sedona Lace e aí eu faço também o Vzinho do canto externo pra já dar uma escurecida prévia depois eu venho com o bronzer que eu vou usar lá na frente no rosto eu vou passar ele por cima dessa sombra da Vult só que é por cima e acima, pra fazer uma transição mais natural, digamos assim pra ficar menos marcado depois eu venho com essa sombra mais acinzentada também da Vult e eu passo ela somente bem bem dentro do côncavo tanto é que eu peguei um pincel mais fininho pra afundar bem essa cor então fica um gradiente de cor do bronzer, do marrom mais avermelhado pro marrom mais acinzentado e eu dou uma esfumadinha com o mesmo pincel fofo venho com uma sombra verde, que é o tom da nossa sombra de hoje, da nossa maquiagem de hoje é uma sombra da quem disse Berenice Mate então tem que aplicar dando batidinhas, tem que aplicar pressionando sobre a pálpebra porque senão ela não pega, tá? e um pincel mais denso, um pouquinho mais fofinho também é legal pra sombra ficar bem pigmentada pra iluminar a gente a sobrancelha eu vou usar essa sombra opaca um creminho bem clarinho é a cor que eu sempre uso, eu não gosto de brilho nessa área então eu sempre uso um tom opaco e eu vou usar o delineador líquido da Vult que é o meu favorito da vida, vocês já sabem disso e vou fazer um delineado gatinho eu acho o delineado sempre fica mais bonito na maquiagem mas se não quiser fazer também não precisa vai do seu gosto, tá bom? eu apliquei cílios postiço então foi fora da câmera porque eu tive um pequeno problema, mas abafa e passei também a máscara de cílios nos cílios superiores agora pra fazer a pele eu vou usar o meu corretivo o mesmo que eu usei pra preparar a pálpebra é o que eu vou usar na área das minhas olheiras eu adoro esse corretivo, vocês já sabem tem resenha no blog e eu vou espalhar ele com essa esponjinha que eu ganhei num press kit da Nivea mas pode ser qualquer esponjinha, qualquer pincel ou até mesmo os dedos, tá? pra disfarçar um pouco mais a minha olheira e deixar um pouco mais assim iluminado eu vou aplicar esse corretivo iluminador da Contengrama que eu gosto muito só onde a minha olheira afunda, tá? não aplico em tudo porque senão fica muito brancão e aí pra selar tudo isso eu vou usar esse pozinho da Contengrama que na verdade ele é um pó pra disfarçar áreas vermelhas mas ele se dá muito bem com a área das minhas olheiras dá super certo e na área da testa que eu já tava ficando um pouquinho oleosa eu apliquei um pó compacto da Vult agora gente, pra parte de baixo dos olhos eu vou voltar naquela sombra marrom quente e vou fazer ali na linha dos cílios inferiores e por cima eu vou aplicar a sombra verde com o pincel lápis que eu acho que fica a mais bonita aplicação e agora eu vou passar um lápis preto na linha d'água no cantinho interno eu vou usar uma sombra pérola bem brilhante se você não quiser usar, quiser usar uma sombra opaca também pode, fica bem legal e agora eu vou fazer a pele, gente eu comecei com o bronzer Hoola o mesmo que eu usei nos olhos pra fazer um contorninho, barra bronzer bem discreto, nada muito chamativo e como blush eu usei esse blush que é lindo da Avon Caramelo gente, eu sou apaixonada nesse blush ele é muito antigo mas eu amo, amo, amo de paixão e para iluminar a pele eu usei só a parte dourada desse iluminador da Soap & Glory ele é... tem vários tons de iluminador então eu peguei só a parte douradinha e batom eu vou usar dois por baixo, pra meio que fazer um contorno eu vou usar esse da Contém o Grama que é um rosinha queimado e aí por cima eu passei esse líquido da Vult que é um tom de rosa mais clarinho digamos assim mas quando ele seca ele fica um pouquinho mais escuro, tá gente? eu gosto muito, muito, muito desse batom porque ele é rosa sem ser Barbie demais e essa é a maquiagem, gente eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece do meu joinha se inscreve no canal e também me sigam nas redes sociais tudo isso tá aqui embaixo no box de informação, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau!